Cachorroninho, eu briguei com meu irmão, velho, eu tô lascado. Isso é pobrema pra nós, é? Quem é teu irmão mesmo? Eu nunca vi ele, não. É do mesmo jeito que tu ia? É do mesmo jeitinho que eu, assim, do mesmo jeito. Ah, se for ficar assim, fica fácil demais, porra. Nós dois quebra ele. Só eu quebro ele, porque se eu te pegar, eu te quebro tudo, tu sabe? Me quebra o quê, bestarado? Tu fraco tudo. Porque meu irmão faz academia, porra. Que nada, faz academia o quê? Tem pouco tempo, só tem um mês só. Oxi. Um mês, um mês eu pego e quebro tudo. Quebra mesmo? Tá certo. Por incrível que pareça, ó ele vindo lá. Cadê, Rabeca? É aquele lá, aquele ali que é vindo na nossa direção? Tu tem certeza que é ele? Falou que era um mês na academia. Eu vi errado, eu falei um ano e um mês. Ali não é um cachorro, não, porra. Ali é um dinossauro. Você sabe o apelido dele? Você conhece ele, né? Eu acho que ele vai picar a mão em mim agora. E eu sei que você é meu amigo e não vai deixar. Amigo? Ô meu amigo, esqueça. Se for pra ser o amigo, pra apanhar daquele cara ali, eu viro seu inimigo, meu amigo. Quero distância de você, ó. Eu vou até corroer essa corda aqui enquanto é tempo. Vou ganhar o meu. Amizade à parte. Vida à parte. Prefiro viver do que ter amizade. Vivo só, meu amigo. Amigo da desgraça esse, meu velho. Aí meu irmão, vai picar a porra em mim. Eu perdi um amigo. Amigo não. Inimigo, que ainda é amigo. Corte minha corda pelo menos aqui. Eu não. Aí depois ele vem atrás de mim e me quebra tudo. Tô fora, meu. Fui. Vou cortar minha corda e me saio. Ah, filho de uma cachorra. Respeite o manhinha.